Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta Unimúsica 2012, série Orquestras e Big Bands. Espetáculos, workshops, ensaios abertos, sempre às 20h no Salão de Artos da URGS. Confira a programação no site difusãocultural.urgs.br Parceria Cultural, Rádio Mínima FM e URGS TV. Apoio, TVE, FM Cultura, Persum Piano, Marcelo Patissier e Casa de Cinema de Porto Alegre. Realização, Pró-Reitoria de Extensão da URGS, Departamento de Difusão Cultural.